Olá meus lobes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos fazer mais um gameplay aí do Talkins Já fiz dois vídeos falando sobre esse jogo aqui E agora a gente vai dar continuidade Aqui eu tô até meio esquecido já o que eu tinha feito na última vez que eu joguei, mas vamos lá Então aqui ele tá conversando E aí, como estão as coisas? Você descobriu o barraco de feira? Vamos lá, ela é um bom lugar pra vender itens extras que você não precisa O que você não tenta? Então vamos lá, cadê a tal barraca da feira? Ah, tá aqui Se bem que eu não tenho nada, tenho uma prateleira vazia aqui, vamos usá-la? Deixa eu ver o que eu tenho pra vender, porque Como faz tempo que eu não entro, tá até umas coisinhas aqui Vamos ver o que dá pra me desfazer do que eu tenho mais aqui Agora escolha um item que você deseja vender Você também pode ajustar a quantidade e o preço Beleza, então vamos colocar aqui Não, deixa eu colocar o... Ih, mas tem que vender o milho Depois de terminar, toca no botão vender Caso contrário, sua barraca de feira não será aberta para negócios Volte mais tarde para vender seu item Volte mais tarde para ver se o seu item foi vendido Às vezes itens de alta demanda são comprados imediatamente Então tá aqui, beleza? Coloquei pra vender Deixa eu ver o que tem nos avisos aqui Caixa de materiais de melhoria Coletar, vamos lá Temos uma nova roupa também Que compensa trocar O que quer dizer nos se bem? Não sei se dá pra trocar também É, deu Uniforme de jardim de infância Esse aqui, moletom com capuz amarelo e jeans Tem um chapéuzinho E tem uma... Como a gente não é menina Então é melhor ficar com o chapéuzinho mesmo Então vamos lá O que mais que tem aqui? Tem uma carta aqui Copa do mundo Entre todos os dias Entre todos os dias e confira sua mensagem para bolas de futebol da Copa Grata Troque-se por prêmios especiais no estábulo do Daniel Pierre, estamos recebendo mais encomendas Para acompanhar a demanda Temos de expandir a fazenda agora Expansão da fazenda Tá, 10 de 10 Ter 10 canteiros Então já completei a missão Antes mesmo dela aparecer ali Não, não, não é que não Me liga da próxima vez que você for Olha qual que é o próximo Os lembres precisam de uma pausa Nós não queremos acidentes no trabalho Você trouxe algum lanche? Será que eu trouxe lanche ou não? Não precisa de pão, mano Dar um pão branco ao Pierre Então a gente vai ter que fabricar pão Deixa eu ver aqui Tá tentando tudo isso para fazer o pão? Bom, repolho já tem milho também Deixa eu ver se tem milho Só a cana que não vou ter Se é isso Se é que é isso que eu preciso para fazer o pão Não dá para colher Vamos colher Beleza Enquanto isso a gente pode produzir mais Vamos lá Folho Milho E por fim Cana e açúcar Consegui um prego aqui Ai, barbaridade Caixa da sorte Aqui tem algo aqui também Deixa eu ver se conseguiu descobrir o que é isso Tempo restante de um dia e vinte e duas horas Ganhei pontos de amizade Deu uma variedade de atividades Visitar não deu Tarefa do login diário Beleza Vamos coletar aqui Vamos ver qualquer outro que tem Oi É o Kai Estou ligando para falar sobre as novas operações do engenho de açúcar Seu assentamento tem um engenho de açúcar Eu acho que não ainda Construir? Vamos lá Vamos construir Beleza Carbendo é que a gente vai colocar isso aqui E por que Espaço aqui Está ficando curto Olha, tem um queijo aqui, mano Olha, tem um queijo aqui Vamos recolher os leites. Antes a gente dá mais ração aqui para elas. Ah, mas eu tinha pão. Por que será que... A padaria está aqui, pô. Deixa eu ver se dá para continuar aqui. Vamos dar um pão para ele aqui. Obrigado. Estou tão feliz por ter você como urbanista deste assentamento. Ganhei mais um item ali que eu ainda nem sei o que é. Então vamos lá. Construir um engenho. Mostra-me. Beleza. Está completo. E aqui a gente tem outra nova aqui. Vamos ver qual que é. Wendell. Não tem quase nenhum trem hoje. Você vai dar conta dos pedidos da cidade? Enviar um pedido do painel. Entregar. Opa. Lembre-se, quanto mais comércio tivermos, mais tal que a gente se mudarão para este acampamento. Beleza. Tem outra missão aqui. Sempre tem missão. Chefe, eu tenho relator de safra. A renda da colheita está aumentando continuamente. Agora podemos criar mais animais. Alimentar três galinhas. Vamos lá. E a gente chegou aqui no nível sete. Dica. Produtos, árvores e cultivos estão prontos para serem coletados. Não quero comprar nada. E se é um dragão d'água? A Rope me contou sobre ele. Acredito que eles existem na cidade natal dela. Ele viajou um bocado. Parece que ele quer alguma coisa. Talvez devêssemos lhe dar um pouco de comida e ver o que acontece. Bom pessoal. Então vamos encerrando por aqui. Já fizemos mais de dez minutos de vídeo. Se você gostou, deixa aquele like gostoso aí. Se estiver aqui pela primeira vez, já sabe. E se inscreva no canal para dar aquele apoio. E até o próximo vídeo. Beijo do nego. E se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos. E se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos. E se inscreva no canal para receber notificações de novos vídeos.